Escuta aí, escuta aí, ó Meu vida é esse amor Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer fuder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma botada na novinha, uma botada Essa é só uma botada na novinha, uma botada Esse é o canal do Bailão Eu só uma botada na novinha, uma botada Toma levantadinha e vai tomar no sol botada Toma levantadinha e vai tomar no sol botada Vai tomar, vai tomar, vai tomar, vai tomar no sol botada Vai tomar, 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 vai Escuta aí, escuta aí Eu fidei esse amor Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Quer foder com os sem amor? Vem pra cá sem sentimento Aqui o prazer é certo Se gabar eu só lamento Aqui o prazer é certo Se gabar eu só lamento É só uma botada na novinha Uma botada É só uma botada na novinha Uma botada Toma levantadinho Vai tomar não só botada Dá uma levantadinha Vai tomar não só botada Vai tomar não só botada Vai tomar não só botada Bota, bota, bota Bota aqui Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota aqui, bota, bota, bota Bota aqui, bota, 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 bota,